Muito boa noite, para todos, queria começar falando para vocês algo maravilhoso, na verdade se é de Torá tem que ser maravilhoso, algo maravilhoso que eu vi, a Gumará fala no Tratado de Yomá, para a gente poder dar uma introdução no assunto que a gente quer hoje à noite, a Gumará fala para a gente no Tratado de Yomá algo impactante, e essa Gumará que eu vou contar para vocês, eu vou usar o enfoque de um dos Rabanim da dinastia de Brisk, tem um Rav da dinastia de Brisk, Brisk é um dos lugares, mas tem um grande, formaram-se daí, vieram muitos Rabanim de uma mesma família, o autor do Beit HaLevi foi bisneto do Rav Haim Mivolojin, aproximadamente no ano de 1850, Gumará fala no Tratado de Yomá o seguinte, que lá metê tamudbet, página 39b, que havia um coenigador, esse coenigador trabalhou durante 80 anos do Beit HaMikdash como coenigador, ano após ano, como coenigador, o nome dele era Shimonat Tzadik, assim fala Gumará no Tratado de Yomá, mais uma vez, página 39b, no último ano da vida dele, acabou, Gumará conta como ele sabia que era o último ano, esse que é o legal, ele falou, olha, Halas, that's it, the end, acabou. Perguntaram para ele, Habibi, da onde você sabe que esse é seu último ano como coenigador? Fisicamente, maravilhosamente bem, foi fazer teste cardíaco, tudo ok, fez check-up, tudo maravilhoso, então, da onde você sabe que esse é seu último ano de vida e como também, como um coenigador? Ele disse o seguinte, olha, disse Shimonat Tzadik, cada vez que eu entro no Beit HaMikdash, eu entro no Kodesh HaKodashim, no top do top, la creme de la creme, em Yom Kippur, me aparece um Zaken, um senhor de idade, vestido de roupa branca, uma roupa maravilhosa, de linho, bonita, coisa chique, ele sai comigo do Beit HaMikdash, nesse último ano, que eu estive agora em Yom Kippur, no Kodesh HaKodashim, entrou um Zaken junto comigo, um sábio junto comigo, como todos os anos, só que, com uma peculiaridade, em vez de estar vestido com roupa branca, ele estava vestido com uma roupa preta, uma roupa de qualidade também não boa, a gente sabe que o branco nagmará representa a pureza, as averotes zeradas, e a cor preta representa um excesso de averote, então ele fala, olha, eu sei que esse foi o meu último ano no Beit HaMikdash, e a Agmará conta pra gente que, de fato, passaram-se alguns dias, Shimona Tzadik, depois de ter trabalhado 80 anos, deixou o Olamazé, foi embora desse mundo, e aqui termina a Agmará. Pergunta ao Rav Dibrisco, um segundo, como ele sabia que era o último ano da vida dele? O que tem a ver que ele viu uma pessoa vestida de uma cor preta, diferente de uma roupa branca? Então ele falou, olha, esse é o meu último ano. E segunda pergunta que a gente pode fazer, o que essa Agmará vai ensinar pra gente? Tá bom o que ele sabia, raza com o barulho pra ele, e aí? Por que eu tenho que ler essa Agmará? Por que a Agmará ficou escrita pra gente no século XXI? Então, diz o Rav Dibrisco algo magnífico, como todo o resto que ele diz. No Beta Aliveu ele fala o seguinte, que Shimona Tzadik foi o líder do povo, durante 80 anos, Koen Gadol. O Koen Gadol, cada vez que ele entrava, o que ele via no Beta Amigdash, no Kodesh Akodashim? A única pessoa a entrar lá dentro. Ele via uma pessoa de roupa branca, um senhor, bem vestido, sorridente, com uma roupa maravilhosa. Cada ano ele falava, uau, impactante. Então, esse é um sinal que eu vou ter mais um ano. No último ano, ele viu uma pessoa com uma roupa mais suja, mais simples. Como ele descobriu que era o último ano? O que isso ensina pra gente, diz o Rav Dibrisco? Porque todo líder, Koen Gadol era um líder, representante do povo, para a Shem. Enquanto ele olha para o povo, de uma forma bonita, uplifting, de uma forma legal, sorridente, com esperança, vendo pontos masters do povo, ele entra no Beta Amigdash, ele sabe que ele vai ter mais um ano. No momento que Shimona Tzadik já cansou, trabalhou 80 anos de uma forma maravilhosa, espetacular. Mas tem algum momento que a gente fala, sabe, gastou já o cartucho, no português, claro. Aí que acontece, cansou já, já é o mesmo povo, já não tem aquela novidade, talvez não acreditava tanto no povo. Perdeu o brilho o povo. No momento que o povo perdeu o brilho, Akadosh Barohu fez ele ver um Zaken, mas já com uma roupa mais suja, de uma forma mais simples, não com aquela emoção, com aquele positivismo. Então, mostrou que era o último ano dele como líder. Por quê? Porque o líder, isso que fica para a gente, quando olha para o povo, tem que olhar de uma forma, uau, que maravilha. Um professor, quando olha para a sua classe, tem que falar que classe maravilhosa que eu tenho. Tem que acreditar, porque se ele não acredita que a classe dele é maravilhosa, é impossível ensinar aquela classe. Um murado de uma comunidade tem que acreditar que congregação é maravilhosa. Um pai de família tem que acreditar que sua família é maravilhosa. And so on, um patrão, todo mundo. Então, agora conta para a gente o seguinte, olha, o líder tem que colocar as fichas dele sobre quem está liderando. E cada um de nós é um líder em algum momento. E eu fiquei pensando se esse não é um tópico que dá um trampolim para o assunto de hoje. É um tópico ímpar que o nosso povo tem, que é impossível, qualquer Ildi, não olhar para esse povo maravilhoso que a gente faz parte, o povo Ildi, com uma roupa branca. Cada um de nós é um mini Koen Gadol. Quando a gente olha para esse povo maravilhoso que a gente tem, a gente fala, uau, que povo espetacular. Dá para cada um de nós encontrar aquele Zaken, aquele senhor de roupa branca no nosso Kodesh Akodashim. Fala, olha que povo maravilhoso que a gente faz parte. E eu me refiro, em especial hoje, como sempre a gente fala de um tópico único, a um atributo, que esse atributo talvez seja algo ímpar no nosso povo. É o Zaken que a gente vai encontrar hoje à noite, de roupas brancas. Acompanhem comigo. No nosso Kodesh Akodashim. Um passo adiante, e aqui a gente caminha no nosso tópico. O Midrash conta para a gente que Avraham Avinu uma vez se encontrou com Shem. Shem, lembrem, filho de Noach. Daí que a gente fala, quem é contra os Ildim, ele é chamado antissemita. Por que antissemita? Porque todos os Ildim são descendentes de um dos três filhos de Noach, Shem. Então quem é antieudi, ele é contra Shem. Antissemita. Entre parênteses. Voltamos. Avraham Avinu se encontra com Shem. Shem, lembrem, é muito mais velho do que Avraham Avinu. E ele se encontra com ele pela primeira vez, diz o Midrash. E Avraham Avinu faz a seguinte pergunta para Shem. Habibi, o que você, Shem, fez enquanto você estava na Tevá? Durante o Mabur, durante o dilúvio, Shem. Você estava na Tevá com seu pai Noach. O que você fez lá? Disse Shem para Avraham Avinu. O que eu fiz? Dia e noite, 24x7, a gente passava dando comida para os animais. Tem animais que comem de noite, animais que comem de dia. Quando o dia e de noite está satisfeito, o de dia já está com fome. Quando o dia é satisfeito, o de noite está com fome. Então a gente passava no nosso zoológico, dentro da Tevá. Imagine um zoológico inteiro, muito mais que um zoológico. Todas as espécies dentro da Tevá. A gente passava 24 horas, 7 dias por semana, dando comida para os animais. Acabou. A pergunta que existe aqui é a seguinte. Avraham Avinu se encontra com Shem. Ele pergunta para ele, o que vocês fizeram durante toda a época, o momento que vocês estavam durante aquele um ano inteiro, 12 meses, na Arca de Noor? Na Arca do seu pai Noor? Eu tive uma pergunta quando eu li esse Midrash. O Midrash está um pouquinho demodê. Por quê? Eu, se fosse Avraham Avinu, nunca perguntaria isso para Shem. Aparentemente. Por quê? Porque o Mabul, meus queridos, a Shem prometeu que ele nunca mais vai acontecer. A Shem nunca mais vai mandar um dilúvio para o mundo. Então, o que me interessa, o que Shem fez na Tevá? Nunca mais isso vai acontecer. Porque Avraham Avinu, que viveu depois da época do Mabul, do dilúvio, tinha essa curiosidade. O que ele ia aprender com isso? Nunca mais vai acontecer. Se a situação vai se repetir, beleza? Aprende para quando você estiver na mesma situação, saber como se comportar. Mas aqui não era o caso. Por que o Midrash conta isso para a gente? Em Filadélfia, nos Estados Unidos, tem uma Shivá que é chamada Shivá de Phili, assim que chamam, diminutivo de Filadélfia. O Rosh Shivá de Shivá, no momento, há uma geração atrás, um gigante chamado Rav Elias Vei, um dos gdolim que os Estados Unidos e o mundo teve. Ele explica o Midrash da seguinte forma. No Mabul, quando teve o dilúvio, era o momento que a Shem estava muito triste com o mundo. A Shem estava desconfortável com o mundo. A Shem estava irado com o mundo. A pergunta de Avraham Avinu, não foi só para passar o tempo, tomar um cafezinho, olha o que você fez ontem, o que você fez na época do Mabul. Não, Avraham Avinu estava fazendo pergunta para Shem Power. Olha, se a época do Mabul era o momento da ira de Akadosh Baruch Hu, o que vocês fizeram para se livrar dessa ira? Como vocês conseguiram sair intacto dela? Responde, Shem, para Avraham Avinu. O que a gente fez? A gente cuidou das criaturas de Hashem, os animais. Avraham falou, uau, é isso que livrou vocês da ira de Hashem? É isso que poupou vocês? Disse Shem, sim. O fato da gente cuidar das criaturas de Akadosh Baruch Hu, dando comida para um, cuidando da pata do leão, da orelha do cavalo, and so on, fora da comida, veterinária total, isso fez com que a gente pudesse se salvar naquele ano difícil. Avraham Avinu pensou consigo mesmo e falou, uau, se cuidar de animais, que são criaturas de Hashem, fazer chesed, bondade com os animais, faz com que a pessoa se proteja no momento mesmo difícil, loaleno, que Hashem está com o mundo, imagina então só qual poder master que fazer chesed com os seres humanos que são um step acima de animais, no question, tem. Fiquei pensando, assim disse Elia Svei, esse foi o diálogo de Avraham Avinu com Shem, filho de Noor, o que vocês fizeram na arca? Ou seja, qual o mérito que salvou vocês? Shem respondeu, cuidamos dos animais, fizemos chesed com os animais. Fiquei pensando, será que não foi daí que Avraham Avinu surgiu? A gente conhece Avraham Avinu como Amud a chesed, o pilar de chesed no mundo. O mundo tem três pilares, Avodá, Torá e Gminut Hasadim. Cada um dos pilares se refere a um dos Avot. O primeiro dos pilares, que é chesed, bondade, surgiu de Avraham Avinu. Avraham Avinu personalizou essa Midá. Da onde ele personalizou essa Midá, talvez seja pós-conversa com Shem, como a gente explicou agora. Por isso que a gente fala te ten chesed le Avraham. Quando se fala de chesed, Avraham Avinu é o maquinista dessa locomotiva chamada chesed. Agora, de onde vem o poder do chesed? Aqui Avraham Avinu aprendeu quanto chesed é importante. Mas por que chesed é tão poderoso? Como chesed salva a nação? O que chesed tem de tão máster? O que que gera com que a Shem se acalme, obviamente, falando assim de Shem, em momentos mesmo de ira? Colchequen em momentos agradáveis que a Shem fica muito feliz. Por que chesed faz cócegas que havia rola em Akadosh Baruch Hu? Chesed carrega uma vitamina muito importante. Acompanhem comigo. No perquê Avot está escrito, famoso perquê Avot, se não é que fique agora, im ein anili, continuem, mili. O que ches anili atzmi, termino o perquê Avot dizendo, Habibi, mani, perek alef mishná yud dalit. Olha, se eu não sou por mim mesmo, quem será? Porém, o que ches anili atzmi, quando eu sou somente para mim, aí, mani, quem sou eu? Olhem só que magnífico. Rav Shimon Shkopp tem um livro chamado Shar Yosher. Na introdução desse livro, ele explica essa mishná de uma forma magna. Diz Rav Shimon Shkopp o seguinte, Akadosh Baruch Hu sabe, e é importante a gente lembrar disso, que Hashem nunca vai contra a natureza da pessoa. Akadosh Baruch Hu sabe que a natureza da pessoa é gostar mais de si próprio. E Hashem nunca vai contra a natureza da pessoa. Repito, Hashem nunca pede para que façamos algo contra a nossa natureza, porque é normal, um ser humano precisa de respirar, não existe uma mitzvah de não respirar. Um ser humano, a tendência normal dele, quando ele é saudável, é gostar mais de si próprio. Então Hashem diz para a gente assim, Rav Shimon Shkopp e meina nili mili. Habibi, primeira coisa, se eu não sou para mim, quem será? Porque você, eu, nós, precisamos cada um se auto gostar. Mas, continua Mishnah dizendo, se o meu eu é somente eu, que que sou eu? Diz Rav Shimon Shkopp o seguinte, cada um de nós tem um Ani, o eu, e a pessoa gosta muito de si próprio. Mas, quando o meu eu não é expansivo, ele é limitado a minha própria pessoa, Mani, deixa muito a desejar. Ou seja, olhem que magro, olhem como ele lê, olhem como ele lê Samishnam em Pekiavot. E meina nili, se eu não gosto de mim, problema. Agora, Shanil Yatsmi, quando o meu eu é só a minha pessoa, minhas duas pernas, meus dois braços, Mani, pouco, a Shem que é muito mais, a gente pode muito mais do que isso. Expandir que o nosso eu seja muito maior. Qual que é o poder do Chesed? O poder do Chesed é conter mais pessoas dentro do nosso eu, do nosso Ani. E não é à toa que tudo na Torá é feito nos mínimos detalhes. A palavra errad em hebraico, Aleph, Chet e Dalit, Aleph é um, Heth, oito, e Dalit quatro, Errad um, vale treze. Quatro, mais oito, mais um, treze. Um errad vale treze. Agora, quando eu tenho um errad mais um errad, treze vezes dois, quanto dá? Errad quer dizer um, vinte e seis. O nome de Akadosh Baruchu que a gente nem pode pronunciar, letra yud, letra rei, letra vav, letra rei, tem o valor numérico de vinte e seis. Um Yehudi himself, ele sozinho, ou ela sozinha, errad, nada. Um Yehudi, quando tem outro Yehudi dentro dele, esse é o ani dele, ele vira Akadosh Baruchu, ele vira o nome de Hashem que nem sequer a gente pode pronunciar, a gente fala Baruch HaTah Ado e depois Nay, a gente não fala yud, kei, vav, kei, é proibido falar essa palavra, porque esse é o nome top de Hashem. Como se chega nesse nome top de Akadosh Baruchu quando um Yehudi tem outro Yehudi dentro dele? Ser um ani mais expansivo. É um eu maior. Com isso a gente consegue entender alguns episódios curiosíssimos na nossa vida. Na nossa vida, Gdolim fazem parte da nossa vida. Escutem só a história desse Gadol. É uma mulher. Qual o problema? Tem Gdolim gigantes que são homens e tem Gdolim gigantes que são mulheres. Novidade? Que não seja mais. Tem mulheres gigantes, virtuosas demais. No caso, a história que vem a seguir de um grande ani, ani de eu com Aleph, é a esposa do Rav Haim Kanievski. Na biografia dela, tem um livro em inglês da biografia dela, magnífico, da Arts Club, uma vez, Rabanit Kanievski ganhou um lençol muito chique da vizinha. Lençol chique para o standard de Bnei Braque, não sei se é a mesma coisa de Manhattan ou da Faria Lima ou o que for, mas para Bnei Braque era muito chique. De repente, ela pega esse set de lençóis e dá para a vizinha dela a senhorita Adler. Pessoas perguntam para ela, olha, mas se a senhora recebeu isso, por que a senhora deu para a vizinha? Pode usar, não tem uma verade de usar um presente? Olhem só o que Rabanit Kanievski respondeu, que gênio. Ela disse o seguinte, o Abba, falou para os filhos, Abba quer dizer o marido, Rav Haim Kanievski, dorme três horas por noite. O marido da senhora Adler, por motivos de saúde, precisa dormir oito horas por noite. Quem vai se aproveitar mais do lençol? O Abba, referindo-se ao marido dela, ou o senhor Adler, senhor Adler muito mais. Então, qual a lógica de eu deixar esse lençol comigo e não entregar ele de presente para a vizinha? Uau! Isso é ter o Ani, myself, eu, Ani Kualef, mais expansivo. Eu, mas espera aí, você não gosta de si próprio? Eu amo a mim próprio. o Abba Nito Kanievski dizendo, mas o meu eu tem outros eu's que compõem ele. Bom, já que a gente contou uma história e todo mundo gosta de histórias, por que não mais uma? Verdadeira. A gente, quando escuta de Gdolim, a gente fala, olha, eu quero saber algum dos moftim dos Gdolim, milagres, que ele falou e aconteceu e choveu e o dólar subiu e a bolsa desceu e a pessoa foi curada. Ok, tem, com certeza. Mas, olhem só essa história. Rav Zilberstein, genro do Rav Haim Kanievski, perguntou para sua sogra o seguinte, Rav Haim Kanievski, mais uma vez, me conta alguns moftim, alguns milagres, que a senhora teve essa semana em casa. Talvez Rav Haim Kanievski falou uma palavra e isso mudou a vida de alguma pessoa, me conta alguma coisa, ele fez algum milagre. Rav Haim Kanievski logo vira para o seu genro, grande de Tramit Ha Hamra Zilberstein, e diz para ele o seguinte, teve alguns moftim, alguns milagres essa semana. Se ele, qual? Então me conta. Ele falou, eu me lembro de três impactantes. Ele disse, conta, Rav Haim Kanievski, Rav Haim Kanievski disse para ele o seguinte, olha, eu conversei com sete pessoas durante essa semana, em específico sobre Shabbat, essas sete pessoas eu vi que elas vão começar a cumprir Shabbat. Com outras quatro pessoas, em específico, eu conversei sobre Tarata Mishpachá, sobre Lahot Nidá, para se cuidar mais, e elas entenderam a importância e vão se cuidar. E mais uma pessoa, eu me lembro, esse foi o terceiro moftim, o terceiro milagre que eu conversei, é uma pessoa que estava desequilibrada, emocionalmente, e eu consegui convencer essa mulher a ir procurar um psiquiatra. Esses foram meus três moftim dessa semana. Uau! Milagres! O que você ganhou com isso? Como assim que eu ganhei com isso? Eu mudei a vida de algumas pessoas. Porque o meu eu ficou muito mais aceso. Porque essas pessoas fazem parte do meu eu. E se elas estão melhor, eu também estou melhor. a roupa branca que faz parte do nosso povo. Shimonat Sadik sempre via um zakend de roupa branca. Olhar para o povo de uma forma magnífica, a parte magnífica em especial do nosso povo ímpar é o chesed, é a bondade. A gente está vendo hoje o poder que a bondade tem. O que quer dizer bondade? É ter um ani, um eu, mais específico. acompanhem comigo algo show. O Sifat Emet, o Rebbe de Gour ou de Gersh, ele traz em nome de um dos grandes mestres racídicos, Noam Elimelech, que por sua vez traz em nome do Arizal. O seguinte, ele diz que o mundo, na época do Arizal, ele se sustentava pelo mérito do estudo da Torá. pós-Arizal, pelo chesed, pela bondade, que é o que a gente está falando hoje à noite. Explica o Gaon de Vilna da seguinte forma. O mundo tem três pilares. Torá, Avodá, Igminut Hasadim, estudo da Torá, Torá, Avodá, Korbanot, reza, hoje em dia, e chesed, bondade. Diz o Gaon de Vilna o seguinte, Torá, que é uma mitzvah maravilhosa, espetacular e muito poderosa, tem um detalhe importante. Hoje em dia, a nossa Torá não é igual à Torá de antigamente. Por quê? Por exemplo, assim diz o Gaon de Vilna, Agmará, no tratado de Avodázará, traz para a gente que Agmará de Avodázará, de Avramavino, tinha algumas dezenas e centenas de capítulos, enquanto que a nossa Agmará é muito menor. ou seja, tem parte da Torá que nós não temos mais hoje em dia, Torá Shebelpé. Então, a Torá de hoje não é a mesma Torá de antes, em alguma forma. Avodá, antigamente, eram os Korbanot. Hoje, nós não temos mais Korbanot. O único dos três pilares que está intacto, qual que é, diz o Gaon de Vilna? Chesed, bondade. Assim, ele diz, na época do Arizal, o que mantinha o povo era o quê? A Torá. O Rav Yosef Kar, o Arizal, gigantes. Hoje em dia, também temos gigantes. Mas, a única coisa que ficou intacta, que nós temos até hoje em dia dos três pilares, é Chesed. Assim, explica com o Divina. Torá, perdemos bastante. Temos muito ainda, Baruch Hashem, e cada palavra, ela é maravilhosa. Avodá, não tem, por enquanto, Betamigdash. Chesed é o único dos três pilares que se mantém hoje como ele sempre foi. Por isso, que o Chesed tem um poder ímpar e impactante. Isso dá para a gente olhar para os outros e ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente quando a gente tem Chesed. Escutem só essa história. Não era Barito Kaminevski mais, mas seres humanos, vamos dizer assim, menos perfeitos de alguma forma. Mas olhem só um olhar de Chesed que tem um eu expansivo e um olhar mais simples. Um olhar 1.0 e um 2.0, vamos chamar assim. Duas crianças brincando. Esse era o cenário. E duas pessoas olhando. Uma pessoa pergunta para a outra o que você está vendo. Ah, fala para a B. O que eu estou vendo? História verdadeira. Eu estou vendo duas crianças se divertindo no parque. Bem contra a partida a pergunta para a A. E o que você está vendo? A fala. Eu também estou vendo duas pessoas brincando no parque. Porém, eu estou vendo uma criança que ficaria muito mais feliz se não tivesse o seu sapato rasgado. Duas pessoas viram o mesmo cenário. Felizes. Duas crianças. mais gostosas do que isso. Só que só um enxergou um sapato furado em uma criança que precisava ganhar um sapato novo. Por quê? Porque quando nós olhamos para o meu eu, a Shem fala eu não quero que a gente negligencie o nosso eu. Porque essa não é a nossa natureza. Mas quando o meu eu, outros iodim fazem parte do nosso eu, machuca olhar um iodim desconfortável. Hesed não é eu me preocupo com o outro. Está errado. Hesed é o outro faz parte de mim. Eu me preocupo com mim mesmo. Esse é o meu eu. Esse é o reced par excellence. Eu me preocupo com o meu eu. E o meu eu? Vendo um iodim com um sapato rasgado, o meu eu não está completo. Quando se fala em reced, um passo adiante, tem algo muito muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Porque reced não é bondade. Reced é algo a mais. Como assim? Reced não é bondade? Me explico. Quando Avraham vino, foi procurar um shidur, um bazra, para o seu filho Yitzhak, ele mandou Eliezer. Eliezer, fazendo a história muito sucinta, encontrou Rivkah para casar com Yitzhak e deu para ela alguns presentes. A Torá conta que ele deu para ela pulseira, naquela época já tinha esses costumes de dar presentes para a noiva. Deu pulseira e deu um brinco e na Torá tem uma coisa muito curiosa que eu nunca tinha entendido. A Torá conta, assim, ela explica que ele deu um brinco para ela, um anelzinho talvez de nariz que era o costume antigamente e o peso disso era um beca e Rashi fala, esse beca que é uma medida que se usava no Mishkan. Tá bom? Ele deu duas pulseiras para ela, Eliezer para Rivkah, futura esposa de Yitzhak, isso lembra as duas luchot, as duas tábuas da lei. E o peso dessas duas pulseiras era de dez zahav, uma medida dez, que nos lembra os dez mandamentos, assim diz Rashi. Eu nunca entendi esse Rashi. O peso era igual aos dez luchot, que era igual as duas luchot, os dez mandamentos, era igual o Mishkan. Como assim? O que tem a ver o Mishkan com o brinco que Yitzhak foi dar, Eliezer em nome de Yitzhak, foi dar para sua futura esposa Yitzhak? O que ele está ensinando para a gente? Uma resposta magnífica, que não deixa a gente traduzir a palavra recet como bondade, traduz recet de uma forma diferente como a gente vai ver agora. Diz o livro Shemenatov o seguinte, Ravoyenberger explica para a gente o seguinte, olhem que magno, tem formas e formas de fazer recet. Quando você, Eliezer, for dar um presente para ele ficar, faça de uma forma judaica. Até o brinco tem que ter a ver com as luchot, até a pulseira tem que haver com os dez mandamentos, tem que haver com o Mishkan. Como assim? O que tem que haver de que existe recet judaico e recet diferente de judaico? Sim, explico. Todas as mitzvot, a gente faz uma brahá para elas. Por exemplo, tem um copo d'água aqui na minha frente e fiz brahá para tomar ele. Bebeu um copo d'água não é nenhuma mitzvá. Antes de colocar tefilim, lerani tefilim. Antes de uma mulher acender as velas de Shabbat, Baruch HaTashem, etc e tal, acender as velas de Shabbat. Por que não se faz brahá antes de se fazer recet? Recet é uma mitzvá da Torah? No question. O Rashba tem uma resposta a um dos rishonim, porque talvez a pessoa não vai aceitar aquilo e aí seria uma brahá em vão. Assim diz o Rashba, um dos grandes rishonim, resposta magnífica. Uma vez escutei do Merosh Shishvah uma resposta diferente. Disse ele o seguinte, porque não se faz brahá antes de ajudar alguém, antes de fazer uma bondade com alguém, porque tentem imaginar. Uma pessoa precisa de uma carona na chuva, precisa de uma doação, precisa de um conselho, tentem, ele chega com uma dúvida, chorando, triste na nossa frente, e antes de a gente dar uma palavrinha boa, aconselhar, dar uma ajuda monetária, a gente fala um minutinho só. como que o recipiente ia se sentir, disse o Merosh Shishvah, um lixo. Eu sou igual um etrog. Não serviu pra nada. Ele só tá me dando bola, só tá me dando tzedakah, só tá me dando um conselho, só tá me dando um abraço, ou ela, purkua, uai, lama, porque é uma mitzvah. Eu não tenho valor nenhum pra ele. Então por que a gente não faz berahá pra chesed? Porque a pessoa, o recipiente do chesed, tem que se sentir confortável. Ou seja, chesed não é bondade. Bondade no dicionário é ajudar o outro. Bondade de acordo com a Torah é sim ajudar o outro. Mas tem algo a mais. De uma forma que ele ou ela se sintam confortáveis. Como assim? explica o melhor. Vem alguém comer na nossa casa. Tem alguma pessoa que não mora aqui, ele é de longe, ou ele mora aqui perto, mas queria companhia, a gente convida ele pra um dia, para Shabbat. E a gente fala, olha, experimenta isso, experimenta isso, óbvio, pra que ele se sintam em casa, coisa mais gostosa do mundo. A gente fala, põe, pega um desse, pega um desse, pega um desse, de repente a pessoa vai ver tem aquele prato lá que parece o Monte Everest. A visita tá com aquele prato gigante, deve ter pegado até prato fundo, fica sem jeito. A pessoa não quer comer tudo, mas o dono da casa fala, poxa vida, mas eu preparei tantas coisas para você, e você não vai experimentar um pouco de cada coisa? Depende. Se récida é bondade, ele tem que experimentar um pouco de cada coisa. Se récida é pensar nele, récida é récida, não é bondade, é muito mais do que bondade, é ver que ele está bem, talvez ele não vai ter que experimentar tudo, porque ele nem quer comer tudo que está na mesa. Mais um exemplo da diferença entre bondade e récid. O Hafez Chaim tem um livro chamado Ahavat récid, que tem leis de como se fazer bondade, porque récid não é bondade, é ver que o outro esteja bem. O Hafez Chaim traz um passuk no Teili está escrito Ashrei Maskil Eldal. Sortudo é a pessoa esperta com o necessitado. Esperta? Como assim esperta? Coloca a mão no bolso e ajuda ele. O Hafez Chaim, claro que não. Para ajudar uma pessoa necessitada pode ser de um conselho, pode ser de um abraço, pode ser de um carinho, pode ser de uma boa palavra e pode ser monetariamente, pode ser com emprego, com tudo isso que a gente conhece, com uma carona. precisa de Ashrei Maskil, ser um gênio. Como? Acompanhe essa história. Tinha uma família que estava numa situação um pouco mais delicada, mas existe algo chamado orgulho pessoal, no bom sentido. A família tem muita dificuldade de receber tzedakah, é uma vergonha. A família precisava, mas não queria receber de jeito nenhum. Aí entra da vida Amelê Rediz Ashrei Maskireldah. Sortudo é aquele que é sábio. Como fazer uma artimanha para ajudar alguém que precisa. Falaram para o Gabai e o Gabai teve uma ideia. O Gabai de tzedakah teve uma ideia. Vou ajudar ele, vou chegar de algum jeito, vou colocar um envelope embaixo da porta dele. Falaram para o Gabai de tzedakah, Habibi, não perca tempo. Essa família nunca deixa a gente ajudar. Eles não querem sentir mal de receber doações, é muito envergonhador. Não perde tempo, você não vai conseguir ajudar. O Gabai falou, agora que vocês falaram que eu não vou conseguir, como bom Yudi, agora sim eu quero. O Gabai pergunta para as pessoas que conheciam aquela família que estava com uma situação precária economicamente, dizendo, com o que eles trabalham? O pai da família, ele comercializa latas de atum. Olhem só que gênio o Gabai e ele personalizou as palavras de David Amelach. Ashrei Maskir, sortudo, bem-aventurado, é o gênio para ajudar uma pessoa a fazer recet. Ele foi no fornecedor de atum que vendia para aquela família e falou para ele o seguinte, quanto que custa a lata de atum? Vamos supor, cinco dólares. Olha, eu peço para você vender ela por um e meio para aquela família. Aí o dono falou, eu posso até vender, você vai me pagar a diferença? Ele diz, o Gabai, claro, eu pago, mas as pessoas falaram para o Gabai, mas eles não vão aceitar, eles vão saber que é uma pegadinha, disse o Gabai, um minutinho. O Gabai pegou um martelo e em cada uma das latas de atum ele deu uma martelada para a lata ficar torta. E o dono, fornecedor do atum, não estava entendendo nada, disse o Gabai, pagou para ele a diferença, aqueles três dólares e meio, e falou, olha, agora você vende, vende cinco dólares por um dólar e meio para a família. Explica para eles que a lata veio defeituosa e você não tem o que fazer com elas, ela está na promoção, e aí eles podem comprar por um dólar e meio. E obviamente, quem compra por um dólar e meio pode ter um lucro muito maior. E deu certo, porque a família foi ajudada sem saber. Rece, é isso. Bondade é, sei lá, se você precisa, eu vou te ajudar, se você não quer receber azar, é teu, eu já fiz minha parte. Isso é bondade, talvez no dicionário. De acordo com a Torah do Shá, isso não é. Chesed. Porque Chesed é, quando o meu eu, ele é mais expandido, maior, mais expansivo. Peraí, eu tenho que achar um jeito de fazer Chesed de verdade. Eu não faço brahá, por quê? Porque ele ou ela tem que se sentir bem. E olhem que importante, já que a gente está falando de Chesed, uma das vertentes de Chesed é Bikur Holim. visitar pessoas que não estão tão bem fisicamente de saúde. A palavra Bikur Holim não é por acaso. Bikur é levaker, visitar, é verdade. Visitar um enfermo. Mas a palavra Bikur, em hebraico, levaker, também quer dizer examinar. Quando a gente fala de Corbanot, no Talmud, a gente fala levaker etamum, visitar, verificar se o animal tem algum defeito. Ou seja, a palavra Bikur é visitar, mas também é examinar. É examinar o que ele, enfermo, precisa. Eu estava essa semana no Hospital Albert Einstein com alguém que estava acompanhando. Estava acompanhando alguém e justo esse senhor eu preparei na minha estadia lá. Eu fiquei pensando comigo mesmo. O exemplo pode transbordar para outros lugares. Eu sei que Baruch Hashem tem pessoas que escutam fora do Brasil, mas queria contar o exemplo e cada um depois talvez possa, se não se incomodarem, aprender a ideia. Imaginar alguém que sai de Genópolis para ir até o Hospital Albert Einstein no Morumbi e visitar alguém. Quarenta minutos para ir até estacionar, pelo menos, se o vento estiver a favor. E quarenta minutos para voltar. A pessoa chega lá, vai visitar alguém, o paciente está dormindo. está brincando. Uma hora para vir, uma hora para voltar. Ele está dormindo? Foi metade do meu dia, programei faz uma semana para poder chegar lá. Agora o paciente está dormindo? Então a gente, sem querer, dá aquela tossida alta, bate na porta, será que ele acorda? Pergunta para o médico, para a enfermeira, olha para o acompanhante de quando ele já vai acordar? Depende. Eu sei que é difícil e não é de serená, muito grande. mas se resset é bondade, então eu preciso fazer bondade. Então eu vou bater na porta, vou acordar ele, obviamente, para ele saber que eu estive aqui. Agora se bikurjolim é examinar o que ele precisa, agora ele precisa dormir. Então o que se faz? Deixa um bilhete. Vim até aqui com muito carinho para te visitar, mas você estava dormindo, nos falamos em outro momento. Isso é resset. Isso é resset. ou quando a gente visita alguém e a pessoa está cansada. Ah, mas eu já vim até aqui, hospital, até a casa da pessoa. Vou vir ficar um minuto. Não vai marcar minha visita. Talvez a pessoa precisa naquele momento de um minuto de visita ou de quatro, cinco, dez minutos. Viu o paciente com um pouquinho de dor? Sai. Viu o paciente com alguma maquininha? Me permitam, com aquela sonda. Não fica olhando para a sonda. O paciente vai ficar envergonhado. Isso é Bikur Cholim, ver o que ele precisa. É isso mesmo. E resset não é só em momentos difíceis, porque ninguém gosta de dançar sozinho numa alegria, cantar parabéns. Tem que ter bastante gente. Casamento, dentro do limite, obviamente. Tem que ter gente, Bar Mitzvah, Brit Milah, que a gente tenha um monte de alegrias. Resset também é nas alegrias. Resset é quando a gente entra na alegria de alguém. Vamos falar Mabruco ou Mazal Tovim Bora, porque Mabruco e Mazal Tovam até o manobrista sabe falar. Se ele for de Ginópolis, com certeza ele sabe. Olhar para alguma coisa e falar para o noivo, para o Bar Mitzvah, para o pai do Bar Mitzvah, para a mãe, bonito vestido, bonita gravata, adorei as flores. Depois da festa, manda uma mensagem, a banda estava muito bonita, o casamento estava muito alegre, porque passa tão rápido para os donos da festa. Recebeu uma mensagem dessa depois de tanto preparo. É tão gostoso, é tão confortável. Isso é Resset. Isso é pensar nele ou nela e não em mim. É isso mesmo. Voltando, vai para uma pessoa que está doente. A pessoa está achando que não tem doentes, mas às vezes acontece, então é bom a gente mencionar. Eu fiquei pensando nesses exemplos com muito carinho. Ah, se você precisar de alguma coisa, me liga. Olha, falar isso e nada eu acho que é a mesma coisa. Você não vai ligar. Se você precisar de alguma coisa, me liga. Que tal perguntar o que vocês estão almoçando aí? Como os seus filhos vão para a escola amanhã? Quem está lavando roupa em casa? Quem vai fazer o sacolão para você essa semana? Não, olha, pode contar comigo qualquer coisa. Isso é tipo para os faradim Tfadal de elevador. Está no elevador com o vizinho, fala Tfadal para ele. Se ele entrar, a gente desmaia. Tfadal é tipo boa noite, não é? Bem-vindo. Se você precisar de alguma coisa, me liga. É só para Latzete de Rová. É o Blinéder. É Blinéder. Tipo, não vou fazer. Posso te ajudar com A, B e C, ser específico. É isso mesmo. E Chesed é ser sensível. Justo essa semana que eu estava acompanhando alguém no hospital, passei por algo que na hora me fez cair lágrimas. E eu compartilho com vocês. Alguém me perguntou o que você está fazendo, Rabino, no hospital. Eu falei, estou acompanhando fulano ou fulana. Um jovem de 18 anos, pessoal. Depois de alguns minutos me manda uma mensagem falar, Rab, para mim, falei com o tal Rabino, que é colega da nossa família em Israel, ele tem um Meshivah muito grande, ele colocou o nome daquela pessoa que você está acompanhando agora no hospital, para fazer te filar por ela. Aquele momento, eu falei, uau, que povo maravilhoso que a gente faz parte dele. Mas eu falei, comi para mim mesmo. Espera aí, ele não me trouxe uma sopa, ele não me lavou a roupa, ele não me fez sacolão, ele não me deu uma dica médica, porque eu estou tão feliz. Eu entendi uma coisa, recede é saber, nós estamos juntos. Foi aí que eu entendi isso. Recede é saber que quando a gente tem 10 quilos para carregar ou 20, é muito pesado. Mas se duas pessoas carregam 20 quilos, fica menos pesado. E se quatro pessoas carregam juntos 20 quilos, fica leve. Talvez, recede, é entender que a gente está no mesmo barco com mais pessoas. Eu estou com você, Habibi, porque o meu eu, você faz parte do meu eu. Então, você não está carregando isso sozinho, isso alivia todo mundo em situações difíceis ou no mais legal de tudo, que é o mais importante, que seja a maioria da nossa vida, em situações maravilhosas. numa alegria ver alguém que está dançando de verdade, parece que ele é o nosso irmão, porque de verdade ele é o nosso irmão. Mas como que você está dançando tanto? Como assim? A sua alegria é a minha alegria. Isso dá para ver nas pessoas. Isso é recet. Olha, quantos gmars tem no mundo, que maravilha de povo que a gente faz. Empresta fralda, empresta dinheiro sem juros, empresta, 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 que povo maravilhoso que a gente faz. Isso é o Gondivir, explicando as palavras do Arizal, é isso que vai salvar a gente, porque esse é o único dos três pilares que não se modificou. Quantas estivotes existem no mundo, se não fossem pessoas maravilhosas, que nem pessoas do nosso povo que sustentam. Quantas famílias, instituições que precisaram de ajuda durante esses momentos. Em Baruch Hashem, quantas instituições surgiram. Pessoal, que povo maravilhoso a gente faz parte, tem que chorar de alegria. Isso é de... Akadosh Baruch Hu, se a gente olhar para o céu com óculos 3D de Akadosh Baruch Hu, a gente vê Hashem gargalhando de alegria de quanto nosso povo um está junto com o outro. E não é à toa que como que se fala a palavra vida em hebraico, meus queridos? Chai é vivo. Como se fala vida em hebraico? Hum? Vida em hebraico é Chaim. Em português é vida. Em hebraico é Chaim. Vidas. Why? Por que vidas? Chaim é plural. Quando a gente quer falar uma vida, a gente fala Chaim. Porque em hebraico não existe uma vida. Porque Echad e Echad, como a gente mencionou antes, da Yud Kei Vav Kei dá o nome de Hashem. Vida para Kadosh Baruch Hu de verdade na definição, mesmo no hebraico comum. O que é vida? Vida. Hashem, vida. O que é vida? Kadosh Baruch Hu diz. Vida é quando a pessoa não está sozinha. Quando ele sabe que tem outros com ele, quando ele sabe que ele também está com os outros. Por isso que todos os dias Natfilah, chegando no estágio final do nosso Shur, a gente fala Baruch Atá Hashem, Magen Avraham. E diz o Talmud, Bechachotmim. Com Avraham Avinu vai ser finalizado. Finalizado o que? Dizem nos comentaristas. O fim dos dias vai ser finalizado com a Midah de Chesed. É isso que vai borbulhar e fazer o povo Yehudi pular como um chafariz, pular como um petróleo que extravasa da terra e elevar a gente para o momento da Geulah. Magen Avraham, que a gente fala todos os dias na Midah, que Hashem protegeu e protegeu, Avraham, que é o símbolo do Chesed, da bondade. É isso que trouxe o nosso povo até hoje e assim dizem Chachamim. Só eles para falarem uma coisa tão forte e que seja e é verdadeira porque Chachamim, gigantes falaram, Bechachotmim, com Chesed. Mas não bondade. Chesed, como a gente mencionou. Não é à toa que o mar morto é chamado de mar morto. Estava procurando geograficamente, o mar morto recebe água do Jordão, mas o mar morto não dá água para ninguém. Por isso que ele é chamado, talvez, de mar morto. É isso mesmo. Recebe, 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 mas o seu ani é só eu. Não vale nada. Não dá nada para ninguém, ninguém consegue sobreviver lá. Mesmo quando alguém boia lá de turista que é gostoso, mas depois de um tempo já começa a ficar grudento, o sal é calor, é desconfortável. Não é à toa que o mar morto se chama assim. E não é à toa que quando alguém faz recete é muito gostoso. É maravilhoso. A pessoa se sente bem depois de ajudar alguém, depois de gastar dinheiro, tempo, emoções. Por quê? Porque está dentro do DNA de cada um de nós. É o combustível que deixa a gente feliz. É o combustível que faz a nossa chamar samba de alegria e a Kaduj Baruch Hu gargalhar com cada um de nós. Eu vou terminar com uma história verdadeira contada pela própria pessoa para que a gente veja o poder do Hesed de um Yodi. Ou de uma Yodiá, no caso. A história se passa com Razel Rascas nos Estados Unidos. Desde os 20 anos de idade, ela estava procurando o Shidur, um noivo, e agora com 26 anos de idade, as amigas já todas casaram, e ela ainda não havia Shidur. Não havia achado o noivo. Uma vez, ela entrou num site chamado ohelsarale.org Depois procurem por aí no Rav Google, ohelsarale.org Foi um site que a pessoa que fundou esse site conta que ele fez isso por quê. Já conta o quê que é esse site. Porque Rav Steiman no Zirão Lebraha ficava sem dormir em especial por duas coisas. Por noivos e noivas que não conseguiram achar a outra metade deles até casar, ou pessoas que casaram e não conseguem ter filhos. O Steiman ficava sem dormir, porque o Aní dele era tão expansivo que quando o Eudir sofria, ele não conseguia dormir. Esse site tem pessoas que precisam ou de ter filhos ou casar e colocam o nome lá. E alguém pega esse nome e recebe de fazer tefilar por essa pessoa. Uma pessoa, por exemplo, precisa ter filho, um casal, deixa lá o nome do marido e da esposa. Depois que eles têm filhos, que alguém fez tefilar por eles, eles avisam no site, olha, tivemos um filho, por exemplo, e avisam lá no site a pessoa que fez tefilar. É notificada, olha, a pessoa pela qual você fez tefilar foi atendida, mas ninguém se conhece, só tem o nome, sem o nome da família para a pessoa não se expor. Ela conta, mais uma vez voltando à história, que Razor Raskas, depois de seis anos de procurar tefilar e mais um ano de fazer tefilar por alguém que não tinha filhos, uma família que não tinha filhos, um casal, um ano depois ela fica noiva. E, no dia do casamento dela, ela recebe um e-mail daquele site oelsarrel.org Mazaltov. A família pela qual você estava fazendo tefilar teve a notícia que estão, que a esposa está grávida. A gente faz tefilar pelos outros, a gente azurda outro iudi no fundo, deep down, a gente está te ajudando. Isso não é ser egoísta, não, porque é um anis só, é um eu só, mas a história não termina aqui. A pessoa que foi entrevistar ela para contar essa história e publicar essa história e propagandiar essa história para que a gente saiba e outras pessoas saibam, pediu para aquele site se podia contactar o casal e eles deixaram. Aquele casal que não tinha filho e devido a tefilar dessa noiva teve filhos, teve um filho e perguntaram para ele, olha, a gente vai marcar com essa moça para ela contar essa história para a gente. Vocês querem aparecer de surpresa naquele momento? Aquele casal falou, claro que a gente quer, mas vocês não se incomodam, falou muito pelo contrário, a gente deve agradecimento que devido a tefilar dela, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, óbvio, a gente teve um bebê. E meus queridos, essa noiva estava contando que ela fez tefilar e que ela conseguiu casar Baruch Hashem e no mesmo dia do casamento ela recebe que a tefilar dela foi atendida por aquele casal e a esposa ficou grávida. Tudo isso contando depois de um tempo já de estar casada e no meio de contar a história abre a porta. Entra o pai e a mãe daquele bebê. e ela começa a olhar e não entende nada e fala quem são vocês? Eles falam olha, nosso nome é fulano e fulana. Ela logo lembra que ela fez tefilar por eles durante um ano então lembra dos nomes e ela começa a chorar e ela vê um bebê e fala quem é esse bebê? Eles falam quem é esse bebê? É o bebê que você fez tefilar e ela fala será que eu posso dar um abraço nele? Eles falam um abraço nele? Claro que sim porque de alguma forma que também é o seu filho todo o Chesed produz um filho todo o Chesed une Bnei Israel Chesed é expandir o nosso eu Chesed não é bondade é um step acima como a gente falou que Bezrat Hashem como dizem Chachamim Bechachotmim Namidade Chesed que a gente possa manter ela intacta como que a única dos três pilares que se manteve que a gente possa ter a Geulah de verdade quando o Chesed achar o momento mas até lá aproveitar a oportunidade de ajudar e ver um outro Yodi ou uma outra Yodiá sorrindo muito boa noite semana maravilhosa e com o Chesed nosso para os outros e de Hashem para conosco a todos boa noite